Meu nome é Tony Ventura e essa é uma série de 12 vídeos com as missões mais importantes do mundo empreendedor que eu aprendi com a minha própria experiência e quero compartilhar com vocês. Eu tô cansado de ver em rede social o povo falando, não existe atalho pro sucesso, o caminho tem que ser árduo, você tem que trabalhar muito, você tem que ficar acordado até 3 horas da manhã, virar noite, não ter tempo pra isso, praquilo, não existe atalho pro sucesso. Na boa, é... cala tua boca. Existe sim atalho pro sucesso e se chama tecnologia. E eu te digo porquê, toda e qualquer tecnologia criada no mundo até hoje foi feita pra você atingir um resultado melhor com um esforço menor, certo? Toda tecnologia, pense, toda, ok? E hoje nós temos diversas tecnologias na internet, tem um monte de tecnologia na internet que você não conhece. Eu tenho certeza que não. E essas tecnologias que estão na internet hoje podem melhorar em muito sua vida. Podem colocar você à frente como vantagem competitiva de mercado, pode colocar você à frente de outras empresas, pode ser o que estava faltando pra você ter aquele sucesso que você sempre sonhou tão esperado. E lembrando que o sucesso é relativo, viu? Sucesso é diferente pra cada um de nós. Então, também para com essa baboseira de sucesso é o que a mídia coloca. Outro dia eu falei que o empreendedor, um empreendedor de renome no Brasil, eu falei, o que é sucesso pra você? Ele falou, sucesso é o que os outros acham que é sucesso. Eu pensei, não, eu não acredito que você pense assim, por favor. Como assim é o que os outros acham? Os outros que vão validar se eu tenho sucesso ou não, para com isso. O sucesso é seu, o que você coloca na sua cabeça. Sucesso pra um universitário é ganhar 4 mil reais por mês e ter tempo livre. Sucesso pra um idoso é diferente de um sucesso pra um adulto, que é diferente de um sucesso pro jovem, enfim. É diferente pra cada tipo de pessoa. Seu sucesso é diferente do meu. E aí pra você atingir o sucesso mais rápido é simples, use tecnologia. Se você quiser entender mais sobre tecnologia, pode entrar aí no meu site, brasilstartups.com.br e lá você vai ter um monte de conteúdo, várias ferramentas e tecnologias que eu mostro já pras pessoas como e o que fazer pra você conseguir produzir mais, ganhar mais dinheiro, diminuir o tempo e o custo que você tem pra fazer as coisas. Entra lá e dá uma olhada. Então, existe sim um atalho pro sucesso e se chama tecnologia. Não deixe ninguém falar, a gente tá no século 21, 2017. Será que você precisa mesmo? Ah, eu vou ficar acordado até 3 e meia da manhã fazendo apresentação, eu não tenho tempo pra ficar com a minha família, minha mãe liga, eu não tenho tempo de almoçar com ela, eu não tenho tempo de viajar pra uma praia, eu não tenho tempo de ficar com meus amigos, eu fico doente, tô deprimido, isso é vida? É uma pergunta, isso é vida? Você quer ter essa vida? De ralar, se matar, ralar pra criar uma startup de sucesso? Por favor, né? Use tecnologia. Você acha que não acontece comigo também? Claro que acontece. De vez em quando, eu demoro, eu fico até tarde trabalhando, 4, 5 da manhã, mas depois eu penso e falo, Poxa, possivelmente eu tô fazendo alguma coisa errada. O que eu poderia usar de tecnologia? O que eu poderia fazer diferente pra diminuir esse tempo de trabalho e ter um resultado até melhor do que eu tive? Eu penso e reflito sobre isso. Grande parte das vezes eu chego em alguma resposta, outras vezes não. Acontece com todo mundo, trabalhar muito, se matar de trabalhar, mas a minha mensagem é que você não precisa se matar de trabalhar mais. Existe tecnologia pra tudo, ferramenta pra tudo hoje em dia. É só você entrar nas ferramentas, testar e ver a melhor ferramenta pra você. Ou entra no meu site, que lá tem tudo resumido. As melhores ferramentas do mundo e técnicas de como você construir e usar essas ferramentas pro seu dia a dia. Em diversos segmentos, não precisa se matar de trabalhar. A vida é feita pra ser boa. A vida é feita pra você gastar seu tempo bem. E as tecnologias e ferramentas estão aqui pra te ajudar, pra nos ajudar a melhorar nosso dia a dia profissional e pessoal. Ok? Nunca mais eu quero você comentando, curtindo frase em Facebook, falando... Como é que é? Dá umas frases assim no Facebook? Você que fica acordado até 3 horas da manhã trabalhando, cuidado! Algumas pessoas vão achar que é sorte quando você tiver sucesso. Nunca mais curta esse tipo de frase. Por favor, acabou a revolução industrial. Estamos em outra revolução agora. Você não precisa se matar de trabalhar pra ganhar dinheiro e ter sucesso. Para de curtir as frases no Facebook, frases empreendedoras que você tem que suar, se matar de trabalhar pra ganhar dinheiro. Para com isso. Tecnologia é a resposta. Até o próximo vídeo.